Essa é a Euroimport Mini Cooper. Olha, tem cada carrão por aqui que você vai se surpreender. Principalmente você que procura um carro com acabamento diferenciado. Pra você que procura espaço interno, tem família grande, tem que aproveitar esse carrão aqui também, não é, Isa? Isso mesmo. Essa é a Cartman Chile. É uma versão super bacana da Cartman, onde você vai ter um acabamento bacana, farol de xenon, banco misto, motor aspirado, 120 cv. Olha que legal. Carro pra família, quatro portas, com porta-mala, espaço pra carrinho de bebê, compras e tudo mais. Que maravilha. E, claro, todos os itens de segurança, de série, todo o conforto, a tecnologia embarcada que você precisa, que você merece, tem nesse carro. Vem pra cá, vem fazer um test drive. Tem outras cores também? Temos outras cores. Esse carro tá com bônus agora no mês de agosto bem bacana, de R$117 mil por R$10 mil. Olha, R$7 mil de desconto, não pode perder. Tem facilidade também pela BMW Serviços Financeiros. Não perca tempo, é aqui na Arthur Bernardes. 575. Telefone também, Isa? 3014-9800. Ótimo, agora é só conferir as ofertas da AR Motors. Vem pra cá.